Beleza, então vamos mudar a continuidade aqui, a galera já tá descansada, tá todo mundo ali trocando a ideia, né? O cara ali tá fazendo as arminhas ali e tal. Então aqui na oficina aqui, nós temos as opções de escolher alguém que seja um faz tudo, né? E selecionar ele e confirmar, tá? Qualquer um dos dois. E aqui dentro da mesa de oficina nós já temos aqui algumas coisas que podem ser feitas, tá? Que eu já tenho material para fazer, como por exemplo o anzol de pesca. Eu posso fabricar já um anzol de pesca já para testar uma pesca e aí fazendo anzol de pesca eu ganho um bônus pela primeira fabricação, olha lá, já subi de nível. E aí eu posso fazer mais o que? Eu posso fazer uma gaslua, né? Que é uma chave micha. Então eu vou fabricar ela aqui também e ele vai ganhando bônus de experiência ali é como um faz tudo, né? Então se eu for agora aqui no no chumo ele vai mostrar ali para mim, ó, que ele é um faz tudo, né? Novato e ele tem dois de experiência ali. Para ele para o próximo nível ele precisa de 20 de XP, tá? Então só ir fazendo as coisas que você vai ganhando XP e vai aumentando. Isso aqui tá? Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é bônus de experiência de classe, né? De combate. Eu não sei se é só combate. Acho que é só combate sim. Bônus de experiência de combate. E aqui é de profissão, né? São duas coisas diferentes no jogo. Você tem esses dois tipos de XP, certo? Aqui eu não tenho mais nada para fazer em termos de experiência. Cavalo tá ali de boa. Eu liberei aqui no meu compêndio aqui, ó, eu tenho mais um ponto para distribuir. Eu já tenho a corrida e agora eu vou liberar o próximo que é o plano de carreira, tá? Eu vou liberar isso aqui. Quando eu for utilizar ele eu vou explicar para vocês como funciona, tá? Mas basicamente você pode gastar influência para adicionar mais um a uma pitidão ao subir de nível. Basicamente quando eu upar de nível eu posso chegar aqui no meu guerreiro aqui, né? E aqui nos pontos de habilidade e eu vou poder escolher aqui alguma coisa para subir. Com o ponto de carreira liberado, né? Com o plano de carreira liberado, eu posso pagar um pouco de influência para aumentar mais alguma habilidade específica que eu não poderia aumentar antes, tá? Quando acontecer isso eu vou mostrar para vocês. Mas aqui tá tranquilo. Vamos embora, né? Eu não quero ir para a quest, né? Eu não quero ir para a quest. Eu quero subir aqui nessa direção aqui. Eu tô ali com um nívelzinho de procurado, né? Aqui é os estábulos. Já passei por lá. Vamos dar uma girada na câmera para ver aqui se tem alguma coisa escondida na floresta. Ó, tem um lobo aqui, ó. Olha lá, ó. Tem um lobo. Eu quero lutar com esse lobo? Não, não quero lutar com esse lobo. Por enquanto, não. Então vamos passar por aqui, ó. Enquanto você tá dentro da floresta, quando você fica marcado lá com a... Deixa eu deixar sempre o norte aqui marcado, que é melhor para deslocar. Enquanto você tá passando dentro de florestas que você fica meio que... É... A silhueta fica marcada, né? Você fica invisível. invisível. É quase que invisível, tá? Você não consegue ser visto, por exemplo, por alguém passando na estrada. Ó, quer ver? Eu vou entrar aqui dentro da floresta aqui agora, tá vendo? Quando você fica nesse modo aqui, ó. As pessoas que estão passando aqui, elas não estão te vendo. É ótimo para fazer emboscada, tal. Ó, ganhei mais um ponto de conhecimento. Ó, posso ir aqui agora. Aí tem treino de resistência. Aprova melhora seu vigor, seu vigor e pode se mover mais rápido. Bônus de velocidade de movimento no mundo, 5%. Qual que é... Qual que é a grande jogada disso aqui? É que você vai começar a gastar menos... É... Menos fadiga, né? Essa fadiga aqui, ela vai caindo conforme você vai se movimentando pelo mapa. Então, quanto mais você andar pelo mapa, mais você vai fadigar e mais descansos você vai ter que fazer. Tá? Mas eu vim pra cá por um bom motivo, tá? Esse ponto aqui... É... Eu já liberei o anzol. Se eu não me engano, alguém já é pescador, mas não tem problema. Eu posso fazer na hora. Eu posso liberar aqui os alforges pra poder fabricar o alforge e aumentar a capacidade de carga do meu cavalo. É... Deixa eu ver. Aqui eu ainda tenho que liberar algumas receitas. Tá vendo? Tudo isso aqui que tá assim, ó. Eu preciso liberar, fazer alguma receita pra liberar. É... A gente pode liberar o racionamento pra comer menos, né? Comida. Tem a simplicidade pra diminuir o preço ali do... Do que eu tenho que pagar de salário pros caras em 10%. Tem restauração, ó, pros materiais de consumo. É... Restaura os 5 pontos de armadura a mais, né? Isso aqui é bem interessante, faz a gente gastar bem menos matéria-prima, né? Treino com peso, ó, aumenta a capacidade de carga em 10, certo? A lábia, custo de recrutamento é 10% menos, conquistadores, limite máximo de ponto de valor aumenta em 1, aqui, ó. Marcadores pra marcar coisas no mapa, artimanha, ó, medidor de suspeita diminui 10% mais rápido. Esse é interessante também. E o canibalismo pra eu poder comer carne humana, tá? E aí tem outras coisas que vou liberando conforme eu vou liberando as anteriores. Eu acho que eu vou liberar aqui... Acho que eu vou liberar o racionamento já pra gente começar a economizar comida. Ok. Certo? E eu vou dar um pulo aqui na prisão. Mas antes de ir na prisão vamos ali na pescaria ali que eu quero mostrar pra vocês como é que funciona a pesca no jogo. Bem legal. Certo? É tudo baseado meio que em minigames, ó. Tá vendo? Ninguém aqui pode pescar. Aí eu simplesmente chego aqui no chumo chumo aqui e falo pra ele. Não, chumo, você vai pescar sim. Ok. Né? Confirma. Ele é nosso pescador. E agora eu tenho um anzol. Então eu posso pescar 3 peixes aqui. Certo? Como é que funciona? Eu vou jogar a linha e aí eu só tenho que manter o... Clicando com o botão do mouse aqui dentro aqui, ó. A área de pesca. Olha lá, tá vendo? Só eu clicando aqui, ó. Que aí eu mantenho dentro dessa área preta aqui. Vai chegar uma hora que eu vou acabar puxando o peixe, ó. Olha lá. Puxei um peixe. Agora eu vou jogar de novo. Isso é comida, tá? Isso é comida grátis. Grátis não, né? Que eu tive que fazer o anzol. Mas eu encontro anzol também pelo mundo. Olha lá. Dois peixes. Ganho XP. Jogar mais uma vez, ó. Terceiro peixe. E aí vai acabar. Depois o peixe repõe, tá? No dia seguinte, se eu não me engano. Já repõe. Mas tem um tempo específico. Aí. Acabou os peixes. Acabou o anzol. E agora eu tenho mais comida pra hora do meu descanso. Certo? Vamos entrar na prisão aqui. A prisão é um local muito importante no jogo. As prisões que tem espalhada por aí. Primeiramente porque na prisão você pode encontrar pessoas que você pode recrutar. Tá? Que nem, por exemplo, aqui o Fonik aqui, ó. Ele é o Robustez, Vagal e Azar. Né? Então, normalmente na prisão, você não vai encontrar pessoas boas pra trazer pro seu grupo. Tá? É armadura mesmo. Aquela hora eu perguntei, ó. Era armadura. É armadura mesmo. Você não vai encontrar pessoas muito boas pra vir pro seu grupo. Mas pode ser que você, né? Encontre alguém interessante pra trazer pro grupo, ó. Tem o 20 aqui também, ó. Indiferente, magreza e gula. Ou seja, só tem status negativos, ó. Só tem status negativo. Esse Zé Ruela aqui. Armadura 8. Guarda. Ah, guarda eu no escudo. Entendi. É a chance de esquiva. Acho que a guarda não sei. Não sei. Agora eu me enrolei aqui. Mas eu acho que é isso. Então, isso aqui não me interessa nada. Nenhum desses dois. Eu vim pra cá porque eu quero conversar com essa garota aqui, ó. Letina. A senhora prefeita ofereceu uma recompensa por qualquer foragido capturado na região. Vocês deveriam caçar recompensas. Aí, tá vendo? Eu posso entregar uma pessoa capturada e isso vai me dar o quê? Vai me dar menos procurado. Tá vendo aqui, ó? Se eu entregasse alguém agora, eu já ia zerar o meu procurado. Tá? Mas eu acho que só podem ficar três pessoas. Acho que eu só posso entregar três pessoas por dia na prisão. E aí, como é que eu faço pra pegar um prisioneiro? Então, aqui, ó. Tem as correntes que a gente também consegue fabricar depois, se eu não me engano. Eu acho. Cada corrente custa 20. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comprar uma, duas, três correntes. Vou comprar. Certo? Pra gente já começar a prender os prisioneiros e começar a ganhar dinheiro. Tem as cordas aqui também, ó. Mas as cordas eu consigo fabricar mais fácil. Porque corda já é liberada a receita desde o começo. É só eu encontrar cânhamo que eu faço. E aqui tem ainda... Ensina a preparar éter. Ó, custa 75. Eu posso roubar também. Mas peraí que eu vou ensinar um macetinho pra vocês. Deixa eu só sair daqui. Certo? E sair daqui. Deve ter bandido por aqui perto. Vacilando. Vamos dar uma girada aqui no mapa. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Ó, tem um lugar aqui. Tem alguma coisa escondida aqui? Não, é só ruínas mesmo. Ó, os guardas lá. Vou dar um rolê aqui. Lembrando que eu tô com coisa roubada comigo, tá? Eu tenho itens roubados. Ó, madeira. Encontrei madeira. Vou pegar aqui. Aqui é sempre pesca, tá? Perto da água aqui, brilhando. É sempre pesca. Deixa eu ver mais pra cá. Mais madeira. Tá, o mapa tá escuro assim porque eu ainda não explorei a área. Conforme você vai explorando, o mapa vai ficando mais visível. Tem coisa aqui no meio da floresta. Ó, já valia ali. Ó, tá vendo? Tá vendo atrás de mim. É melhor eu correr. Não quero enfrentar. Vai lá. Eles param. Ferro. Muito importante. Peguei. Vou pegar as plantinhas aqui também. E aqui, que é isso aqui no chão? Mais madeira. Boa. Ó, tem coisas aqui, ó. Tem uns refugiados ali em cima. Não tem nada aqui. Aqui, inspecionar. É couro. Botão direito, pega tudo, tá? Ó, tem uns refugiados ali em cima. Tem mais madeira aqui, mais ferro ali. Tá vendo? Você vai pegando os itens na estrada. Ah, vocês querem me enfrentar? Então vem cá. Eles vieram pra cima, tá? Desesperados, ó. Refugiados desesperados. Bora lutar. Bora pra porrada. Certo? Estou na lama, né? Ou seja, minha área de ação é diminuída. Quando eu tô na lama. E eu já tenho visualização aqui que eu tenho dois turnos antes dessa primeira mina aqui jogar. Um deles é arqueiro. Aqui, ó. Um deles é arqueiro. Só que eu tenho personagens. Deixa eu tirar eles da lama aqui. Aqui, vem pra cá. O chumo tem um machadão que bate... Olha lá, tá vendo? O chumo tem um machadão que bate em área. Não, o chumo não. É, o chumo tem um machadão que bate em área. A Jana tem um marretão que bate em área. O João é arqueiro, né? Aqui é o nosso... O Samuca, né? Nosso ladrãozinho. Ladrão. E o Gabriel Balardim que também bate em área. Então eu tenho três aqui que batem em área. Então o que eu vou fazer? Eu já vou pegar o chumo que ele acabou de entrar no grupo. O restante tá bem posicionado. Não, vou pegar aqui o arqueiro aqui, o João. E vou trocar... Pra cá. E vamos trazer... Ele pra cá. Aí, dessa forma. Acho que assim tá bom. Os três conseguem alcançar... Eles ali. Aqui consegue. Aqui consegue. E aqui consegue. Então já vamos começar aqui. Colocar o chumo pra brincar. Certo? Eu vou vir aqui por trás. Vou encostar na parte de trás aqui do... Acho que eu nem preciso encostar nos dois, na verdade. Mas... Vou encostar no arqueiro aqui, ó. Passei pela lama, não tem problema. E aqui eu já vou hitar os dois, ó. Tem um golpe em área, ó. Vapo. Eu achei que eu ia entrar em combate corpo a corpo. Mas não entra porque o meu ataque é em área. Então esse larápio aqui, ele ainda tá livre pra fazer algum ataque. Né? Ele é um arqueiro. Né? Clica no botão direito aqui e a gente consegue ver as armaduras. Esse cara não são refugiados, não. Pô, esses caras tão muito bem equipados. Mas aí, como ele é um arqueiro, e eu quero evitar que ele fique andando por aí e atirando nos outros. Né? Eu vou encostar nele aqui já com o Samuka. Né? E já vou dar aquela chumbregada nele aqui. Pera aí, deixa eu só finalizar o turno do chumo. Ou, né? Eu posso ainda vir aqui com a Jana ou com o Gabriel que bate em área e fazer bater em área. Né? Mas eu quero segurar esse cara. Né? Eu quero segurar esse larápio aqui. Então eu vou pegar aqui o Samuka. Vamos ir até atrás dele aqui. Né? Vai ser uma luta fácil, então eu tô tranquilo. E dá aquela chapuletada nele. Aí ele entrou em combate agora. Então ele tá travado. Posso passar o turno ou posso dar uma corridinha. Né? Mas eu não quero correr. Eu quero manter desse jeito. Olha lá. O chumo tomou um envenenamento e entrou em combate. E aí agora é a Jana e o Gabriel. Então os dois tem ataque em área. Mas só que eu tenho que tomar cuidado. Porque o meu ataque em área aqui, ele pode prejudicar. E se a Jana ficar parada no meio do caminho, depois o Gabriel pode não conseguir. Bater. Mas a Jana pode andar. Tá vendo? Ela tem uma distância de movimento de 10 metros. Então se eu andar 5 até aqui, por exemplo. Depois eu ainda posso andar mais 5 pra sair daqui. Então eu posso vir até aqui. Ó. Tá vendo? Se eu bater aqui, vai junto aqui o Samuka na brincadeira. Eu não quero. Eu quero só eles aqui, ó. E eu passo o rei nos dois, ó. E agora eu ando de volta pra dar espaço pro Gabriel entrar aqui, ó. Que é o próximo a bater, ó. Opa, deixa eu só finalizar o turno aqui da Jana. E agora o Gabriel vai no mesmo lugar onde a Jana foi. Que era mais ou menos aqui, né? Dessa forma. E aqui eu passo o rei de novo nos dois. Eu só queria ver uma coisa. Esse golpe dá 7 de dano. Ele tem 5 e ele tem 10. Eu não queria matar esse aqui. Eu posso capturar já esse aqui? Ele tá com 7 de vida. Tem que ser só pelas costas? Deixa eu encostar aqui pra ver. Posso, ó. Captura. Certo? Esse aqui ele tá zoado já, ó. Quando eu encosto num personagem que tá com pouca vida, aqui, ó. Aparece a opção de nocautear. Porque agora eu tenho as correntes, ó lá. Marcada ali que eu tenho correntes, ó. Então eu vou clicar aqui agora. Esse aqui não dá, ó. Tá vendo? Não é possível fazer nesse aqui. Então eu vou capturar esse aqui. Não deu nem tempo dele brincar, né? A chance, ó. 59%. Beleza. Capturado. Então eu já tenho um prisioneiro. Certo? E aí eu posso simplesmente agora andar com o Gabriel com o turno que sobrou aqui, ó. Posso andar pra cá e finalizar. E agora o João. Né? Esse cara tem 10 de vida. Vamos ver quanto é que o João tá dando de dano aqui. Ele tá dando de 8 a 12. Tá mostrando dano menor, né? Tá mostrando 8, mas pode ser que eu mate. Vou arriscar? Vou arriscar. Toma. Matei. Filha da mãe, João ganhou glória. Mas tá bom, peguei um prisioneiro. Certo? Dracos desbloqueou o título Dureza. Quem é Dracos? Aí, ó. O que eu ganhei aqui nessa brincadeira? Amuleto de ossos. Um pequeno sol sorridente feito de ossos. É bujinganga, né? Isso aqui. Uma faquinha. E gordura. Né? Usado pra fazer comida. Ah, o Dracos é o... É o cara que eu capturei, pô. Ó, a Jana chupou de nível. Né? Então agora eu posso ir na Jana aqui, ó. Clica aqui no pontos de habilidade. Até tinha que ser a Jana, né? E agora com o plano de carreira, o que eu posso fazer? Ela tem aqui várias habilidades aqui que eu posso clicar pra aumentar. Só que, por exemplo, aqui, Constituição. Que a Jana é um tanque, né? A Jana é uma tanker, que ela é bruto. Né? Eu poderia só aumentar um aqui. Mas se eu meter um plano de carreira aqui e colocar... Ué, cadê? Não tá liberado aqui? Não posso pagar? Ah, aqui, ó. Posso colocar dois pontos aqui. Tá vendo? E eu pago, ó. Aí. Ela aumentou dois pontos de Constituição ao invés de um ponto só. Tá? Então pra isso que serve o plano de carreira. Você pode ir de uma maneira mais... É... Focada em um determinado build que você queira fazer. Certo? Então agora, a Jana no pôr de nível. Isso quer dizer que eu posso meter uma especialização 2 nela aqui agora. Então eu posso fazer a investida em piedosa. Se afasta e avança em linha reta. Causa 6 de danos a todas as unidades no caminho. E inflige lentidão por uma rodada. Lentidão, se não me falha a memória, diminui a área de movimento do inimigo. Temos o esmagador. Causa 6 de danos a todas as unidades na área. E inflige dois envenenamentos a todas as unidades com sangramento. Certo? E o último aqui, o destruidor. É... Golpe enfraquecedor. Causa de 6 a 8 de dano ao alvo. E inflige fraqueza por três rodadas. Eu vou pegar essa aqui. Tá? 6 a 8 de dano. Essa aqui, 6 de dano. Essa aqui, 6 de dano também. Mas vamos de destruidor. E aí ainda permite que ela possa equipar armaduras pesadas. A Jana, brabíssima. Tinha que ser a Jana a primeira ou pá de nível. Não tem jeito, né? Pronto. E aí eu posso reparar aqui. Consertar tudo. Agora eu gasto menos pra consertar as roupas, né? Então, conserta tudo. Lembrando que as roupas desgastadas. Você entrar com roupas desgastadas na luta. Te causa um grande problema. O problema é que você já vem com... É... Arriscado a tomar mais dano, né? Aí, ó. Temos agora uma questzinha rolando aqui. Por favor, tenham piedade, bons senhores. Tenham piedade da gente. Não atacamos para feliz. Acredite. Só queríamos assustar vocês para que entregassem suas coroas. Mano, eles eram 2 contra 5. Eles eram 2 contra 5. É... Por favor, não me machuque. Foi um erro. E nós sabíamos isso. Mas Gozenberg requer tanto ouro para atravessar a fronteira. Não tivemos escolha. Não tivemos outra escolha a não ser roubar viajantes. Isso aqui não é a pessoa que eu estou presa, tá? Que eu prendi. E aí, aqui, ó. É... Se eu tivesse um passe da fronteira, eu ia trocar por um arco de salteador. E aqui, se eu tivesse 200 de ouro, eu ia trocar por um arco de salteador também. Então, eu não tenho nenhuma das duas opções. Eu não posso sair daqui. Só me resta executar e pegar esses panos aqui. De recompensa. Eu ganhei 5 de pano. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza? E vamos descer em direção à prisão de novo. O que vai acontecer aqui? Eu provavelmente vou ficar desgastado. Né? Mas eu quero voltar na prisão. Eu não quero descansar antes de chegar na prisão. Porque aí eu teria que dar comida para o prisioneiro. Mas eu não sei se esse prisioneiro eu posso entregar na prisão. Ó, tá vendo? Já diminui a minha velocidade, ó. E aí, tá subindo ali. Agora a barra inverteu. A barrinha inverteu. O que isso significa? Significa que eles vão começar a ficar full pistola. Né? Eu vou até deixar acontecer para que vocês vejam como é que se der, né? Se não acontecer, beleza. Que aí eles estão... Ó lá, ó. Tá, vai diminuindo cada vez mais a velocidade até que vai chegar um momento que vai ficar muito zoado, ó. Eu não posso correr. Tá? Pior que a prisão estava aqui, ó. Não vai dar para chegar lá. Não tem como. Eu vou ter que montar acampamento. Vou ter que montar. Ó lá. Vai chegar no máximo aqui, ó. Chegou. Ó lá. Dracos morreu de exaustão. É melhor montar seu acampamento e descansar. É isso aí, galera. Matei o prisioneiro. Fiz tudo isso para nada. Deixa eu abrir aqui. Certo? A galera está muito cansada. Perdi o prisioneiro. Faz parte, tá? Faz parte do jogo. Poderia ter evitado. Se eu tivesse dormido e dado comida, eu tinha comida para todo mundo. Né? Mas agora já foi. Minha corrente voltou ali. Eu estou com três correntes. Certo? Se eu descansar aqui nesse lugar, não tem perigo nenhum. Vamos colocar os peixes aqui. Que eu acabei de pegar. Peguei uns cogumelos aí no meio do mato. Então já vamos botar esses cogumelos aqui também na roda. E aí 18 de comida. Não preciso pagar ninguém. Só descansar. E o... Ah, eu não fiz nada de... Eu não percebi, ó. Não prestei atenção, galera. O chumo não estava aqui. Ele está com... Ai, Marcelo. Esqueci de pôr de volta aqui. Ele como faz tudo. E aí eu não gerei nada de... De matéria-prima. Tudo bem. Faz parte do RPG. Aqui a minha barra aqui de felicidade, ó. Reparem ali que quando eu estou com sete... Acima de sete de felicidade, a minha tropa, aumenta mais um o meu valor, né? E se caso chegar a quinze, a experiência ganha em combate aumenta quinze por cento. Tá? Então dá para manter a felicidade no máximo. É possível sim. E cada ponto de felicidade que fica acima de quinze, eu ganho cinco por ponto de felicidade. Cinco de influência. Perdi o prisioneiro. Tá bom, agora vamos para a quest, então. Todo mundo descansado, tudo certo. Vamos embora. Vamos para a quest. Tem coisa aqui no meio do mato. Ó, meu nível de suspeita caiu completamente. Se eu apertar o M aqui, eu vejo para onde que é, ó. Linha reta para baixo, ó. A câmera aqui, ela está sempre apontando para a direção que está a nossa bússola, tá? Então se eu colocar a bússola agora aqui para o sul, que seria aqui, ó. Certo? Automaticamente, ó lá. Ela vira para cá, para baixo. Então eu estou indo nessa direção. Eu prefiro sempre deixar a câmera no norte, tá? Mas aqui, como eu sei para onde eu estou indo, então eu vou nessa direção. Na verdade, por aqui, acho que é mais fácil. Se correr, né, gasta, gera mais fadiga. Correr. Ó, tem a mina aqui, vamos entrar na mina. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí